Meu amor não vá, preciso de você aqui Não posso ficar, sem você perto de mim Forró pensado, o peso do forró ao vivo Meu amor não vá, preciso de você aqui Não posso ficar, sem você perto de mim Meu amor não vá, preciso de você aqui Não posso ficar, sem você perto de mim Não adianta implorar, nossos romances não tem falta não Você não soube dar valor do meu amor que eu sentia por você Não adianta implorar, nossos romances não tem falta não Agora você veio dizendo que pra sempre você me amou Meu amor não vá, preciso de você aqui Não posso ficar, sem você perto de mim Telefone para a rua, 0 operadora 99, 91 45 0066 Forró pesado, o peso do forró ao vivo Não adianta implorar, nossos romances não tem falta não Você não soube dar valor do meu amor que eu sentia por você Não adianta implorar, nossos romances não tem falta não Agora você veio dizendo que pra sempre você me amou Meu amor não vá, preciso de você aqui Não posso ficar, sem você perto de mim Meu amor não vá, preciso de você aqui Não posso ficar, se você perto de mim Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Bora balançar seu menino Só tendo uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, pingo-se, pé de cana É casamento, batizado, formatura, aniversário E até chá de bebê, tô pronto pra beber Mas já sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais um dia, amanhã, não dá, não dá, não dá Mas já sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais um dia, amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje, amanhã, eu vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje, amanhã, eu vou parar Para o seu menino, quero agradecer a galera do estúdio A V.S. Produções, de liberatriz do Maranhão, aquele abraço Só tendo uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, pingo-se, pé de cana É casamento, batizado, formatura, aniversário E até chá de bebê, tô pronto pra beber Mas já sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais um dia, amanhã, não dá, não dá, não dá Mas já sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais um dia, amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje, amanhã, eu vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje, amanhã, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Então me liga, vou te dar prazer Na cama, no sofá, no elevador, seu apê Então me liga, vou botar pressão Pego, mas não me eu pego, sou famoso, ricadão Forró pesado, fulo e sigo Simplesmente diferente Pegador, sou conquistador A China tá lotada, mas sim, vaga pra você, amor Eu chego junto, meu negócio é mulher Seja loira ou morena, eu pego todas que lhe é Tá carente, tá sozinha, precisando de atenção Pego logo o telefone e liga aqui pro ricadão Então me liga, vou te dar prazer Na cama, no sofá, no elevador, seu apê Então me liga, vou botar pressão Pego, mas não me eu pego, sou famoso, ricadão Pegador, sou conquistador A China tá lotada, mas sim, vaga pra você, amor Eu chego junto, meu negócio é mulher Seja loira ou morena, eu pego todas que lhe é Tá carente, tá sozinha, precisando de atenção Pego logo o telefone e liga aqui pro ricadão Então me liga, vou te dar prazer Na cama, no sofá, no elevador, seu apê Então me liga, vou botar pressão Pego, mas não me eu pego, sou famoso, ricadão Então me liga, vou te dar prazer Na cama, no sofá, no elevador, seu apê Então me liga, vou botar pressão Pego, mas não me eu pego, sou famoso, ricadão Simbora balançar Fovó pesado ao vivo Com você faz minha cabeça O meu corpo te desejar Tenho pressa e quero você já Se não for longe, mas me ligue, não demora Com você faz minha cabeça O meu corpo te desejar Tenho pressa e quero você já Se não for longe, mas me ligue, não demora Teu jeito de dançar, teu charme no olhar Já me pensou, venha me curar Teu jeito de dançar, teu charme no olhar Já me pensou, venha me curar É grande o amor É grande o amor Demora um pouquinho, quero te conhecer Não seja pressadinho, tem que me entender O que há de ser será Se me compreender, eu vou me entregar Toda pra você Você faz minha cabeça O meu corpo te desejar Tenho pressa e quero você já Se não for longe, mas me ligue, não demora Forró pesado Forró pesado, volume 5 Simplesmente, diferente Telefone para contato Zero operadora do meu tempo Noventa e quarenta e cinco Zero zero meia meia Quando você faz minha cabeça O meu corpo te desejar Tenho pressa e quero você já Se não for longe, mas me ligue, não demora Você faz minha cabeça O meu corpo te desejar Tenho pressa e quero você já Se não for longe, mas me ligue, não demora Teu jeito de dançar, teu charme no olhar Já me pensou, venha me curar Teu jeito de dançar, teu charme no olhar Já me pensou, venha me curar É grande amor É grande amor Demora um pouquinho, quero te conhecer Não seja apressadinho, tente me entender O que há de ser será Se me compreender, vou me entregar Toda pra você Quando você faz minha cabeça Quero te conhecer Não seja apressadinho, tente me entender O que há de ser será Se me compreender, vou me entregar Toda pra você Amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Dentro do seu coração Assete pra retribuir Fica só dizendo não Tem que dar pra receber Essa é a realidade Essa é a realidade Quem quiser ter o amor Tem que ter cumplicidade É assim que se faz Quem sabe amar Não fica pra trás Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, dentro do seu coração Acerta retribuir, fica só dizendo não E que dá pra receber, essa é a realidade Quem quiser ter o amor, tem que ter cumplicidade É assim que se faz, quem sabe amar, não fica pra trás Amor quer bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor quer bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor, amor quer bom, ninguém quer dar Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você num camarote e eu rodado num pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado, o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você num camarote e eu rodado num pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado, o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Lê, 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 lê E vem com o peito Pra menina que não tem peito, por favor, não se iluda Se você não tem peito, agora vira e vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Forró pesado, o peso do forró E vem com o peito Pra menina que não tem peito, por favor, não se iluda Se você não tem peito, agora vira e vem com a bunda Vem com a bunda Pra menina que não tem peito, por favor, não se iluda Se você não tem peito, agora vira e vem com a bunda Vem com a bunda Pra menina que não tem peito, agora vira e vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Pra menina que não tem peito, agora vira e vem com a bunda 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 Ao vivo O povo balança fica pirado Com o meu swing nesse forró E ninguém consegue mas ficar parado Bota pra me ser arranjando nó Mas eu tô misturado, eu tô doidão Já vem que anda gatinha na pegazão Uma pancada do paredão O peá tá batendo, tremendo no chão Mas quando começa a tocar O meu swing não para mais não A galera enlouquece E volta pra mexer, vai crescendo no chão Tá todo mundo doido Mundo doido Mundo doido pra lançar a barra Tá todo mundo doido Mundo doido pra lançar a garradinha amanhã de edição Tá todo mundo doido Mundo doido Mundo doido pra lançar a barra Tá todo mundo doido Mundo doido pra lançar a garradinha amanhã de edição Gruda na cintura dele, gruda na cintura dele Gruda na cintura dele, deixa o corpo balançar Eu estou arrepiado aqui, e a galera no salão Eita que pesa doideira, subindo poeira aqui nesse salão O povo balançar fica pirado, com o meu subrigue nesse porró E ninguém consegue, mas fica parado, bota pra mexer, arrojando o nó Conjunto misturado, eu tô doidão, já pegando a gatinha no navegação Com uma pancada do paredão, o P.A. tá batendo tremendo no chão Mas quando começa a tocar, o meu subrigue não para mais tão A galera enlouquece, botar pra mexer, vai descendo no chão Tá todo mundo doido, mundo doido, mundo doido pra lançar a barra Foi se aventurar e agora fico só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui prestando em você na pior Ai que dó, ai que dó Hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó o quê? Eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo só que iria puxar a vida agora Que cansou de namorar E o negócio era prestar Com o telefone na mão, não passava hora Ficava pensando, quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E que nada vai aguentar Dizendo que se arrependeu Que viu que seu amor Sou eu Porque eu não vou perdoar Foi se aventurar e agora fico só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui prestando em você na pior Ai que dó, ai que dó Hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Ai que dó o quê? Eu quero ver você sofrer Forró pesado Ao vivo Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo só que iria puxar a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era prestar Com o telefone na mão, não passava hora Ficava pensando, quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E que nada vai aguentar Dizendo que se arrependeu Que viu que seu amor Sou eu Porque eu não vou perdoar Foi se aventurar e agora fico só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui prestando em você na pior Ai que dó, ai que dó Se eu te vi chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó o quê? Eu quero ver você Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui prestando em você na pior Ai que dó Ai que dó Ai que dó Oxe, me vi chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó o quê? Eu quero ver você sofrer Louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Forró pesado O peso do forró Mais uma de Erlan e Codozinho Que a gente fez para você meninas assanhadas Tá querendo me amar e tá louquinha Vai seduzindo devagar Ai que barriguinha Empina, vê se movimenta Empina, vê se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empina, vê se movimenta Empina, vê se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Telefone Telefone para contato Telefone para contato Zero operadora 99 91 45 0066 Mais uma de Erlan e Codozinho Que a gente fez para você meninas assanhadas Tá querendo me amar e tá louquinha Vai seduzindo devagar Ai que barriguinha Empina, vê se movimenta Empina, vê se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empina, vê se movimenta Empina, vê se movimenta Pra baixo, pra cima Chega junto e arrebenta Louca Louca Louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Bora balançar, seu menino Porro pesado Porro pesado Policiclo Simplesmente diferente Eu gosto da bagaceira Eu gosto da bagaceira De um corpo zão apertado Um nego dançando subado A noite inteira no salão Quando chega a meia-noite Só se vê o poeirão Tem nego que tira a roupa E cai no forró peladão Peladão, peladão Peladão, peladão Com minha varada Peladão, peladão Cai no forró peladão E peladão, peladão Com minha varada Wellif, mesmo queira Mulher tirando a calcinha Ai o livre Passando a mão Tem nego que tira a roupa E cai no forró peladão Peladão, peladão Cai no forró peladão Peladão, peladão Com minha varada Mulher chegue com a varada Mulher chegue com a garaca Pola o frezet E peladão, peladão Com minha varada Peladão, peladão cai no forró peladão Peladão, peladão Com minha varada Peladão, peladão, cai no forró peladão E peladão, peladão, com minha vara na mão Peladão, cai no forró peladão Peladão, 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 com minha vara na mão Bora balançar! Vim! Forró, pesado! Volume 5, simplesmente diferente Show! Gravando tudo, estúdio ABS Produções Vem comigo! Quando chamou de afelido, ele quer me espancar É melhor saber seu nome, pra poder ele chamar O seu nome é Ramon, também chama de Paulão Mas quer ver ele apelar, é chamar de Manelão Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Manelão! Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Manelão! Forró pesado, simplesmente diferente Vou saindo de fininho, eu não quero apanhar Mas se o povo pedir, eu não vou poder negar Solta a voz e vem comigo, detonando no refrão Todo mundo vai chamar o robô de Manelão Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? É Manelão Forró Pesado, ao vivo Vem comigo, venha dançar Quando chamou de apelido, ele quer me espancar É melhor saber seu nome, pra poder ele chamar O seu nome é Ramon Também chama de Paulão Mas quer ver ele apelar É chamar de Manelão Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Manelão Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Mandelão Não confunda não, hein? Isso é forró pesado ao vivo Vou saindo de fininho, eu não quero apanhar Mas se o povo pedir, eu não vou poder negar Solta a voz e vem comigo, detonando no refrão Todo mundo vai chamar o rapão de Mandelão Mandelão, 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 Mandelão Qual é o nome dele? Mandelão Mandelão, 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 Mandelão Qual é o nome dele? Mandelão Mandelão, 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 Mandelão Qual é o nome dele? Mandelão Joga a mão pra cima e bate na palminha Eu quero ouvir bem alto o grito das gatinhas Joga a mão pra cima, não fique aí parado Eu quero ouvir bem alto o grito dos caixados Vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo E acende a lanterna, eu disse Vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo E acende a lamparina Não aguento mais, essa onda te apagando Acende, apaga, tá na escuridão Você que não tem dela, compre logo um lampião E compra a lamparina e saia da escuridão Eu disse, vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo E acende a lanterna Eu disse, vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo E acende a lamparina Eu disse, vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo Eu disse, vai, apaga tudo, 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 tudo E acende a lamparina Eu disse, vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo Eu disse, vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo E acende a lamparina Eu disse, vai, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo E acende a lamparina Telefone para contato Zero operadora Noventa e fofo Noventa e quarenta e cinco Zero zero meia meia Agora sai do chão Bate na palma da mão Cogózinho toque o som Que agita a multidão Agora sai do chão Bate na palma da mão Cogózinho toque o som Que agita a multidão Agora sai do chão Agora sai do chão Gavando tudo Estúdio ABS Produção Forró Pesado O peso do forró Vem comigo Sinta-se bem Com o som que vai rolar Aumenta o som DJ Pra festa não parar Venha pra cá Sua, pula, curte, dança Não pare de dançar A festa é aqui Agora sai do chão Bate na palma da mão Cogózinho toque o som Que agita a multidão Agora sai do chão Bate na palma da mão Cogózinho toque o som Que agita a multidão Agora sai do chão Corró Pesado Colocito Ao vivo Cida-se bem Com o som que vai rolar Aumenta o som DJ Pra festa não parar Venha pra cá Sua, pula, curte, dança Não pare de dançar Não pare de dançar Bate na palma da mão Cogózinho toque o som Que agita a multidão Agora sai do chão Telefone para contato Zero operadora Noventa e um quarenta e cinco Zero zero meia meia Corró Pesado O peso do forró Pois eu vou zoar a noite inteira Curso de forró Dançar e namorar Inchar o pé, vou cair na bagaceira Entra no clima, a mulherada vem dançar Fazendo esquema o cordózinho vai tocar E na pegada a gatinha roxa o nó E vem dançar, vem dançar O cordózinho vai tocar, vai tocar E você não vai parar, vai parar Não vai parar de dançar, de dançar Forró pesado vai tocar Hoje eu vou zoar a noite inteira Curso e forró, dançar e namorar Inchar o pé, vou cair na bagaceira Entra no clima, a mulherada vem dançar Fazendo esquema o cordózinho vai tocar E na pegada a gatinha roxa o nó E vem dançar, vem dançar O cordózinho vai tocar, vai tocar E você não vai parar, vai parar Não vai parar de dançar, de dançar Forró pesado vai tocar, vai parar de dançar Telefone para contato 0 operadora 99, 91 45 0066 É mais que doce paixão O seu amor me faz feliz É dona do meu coração Por isso estou sempre aqui Por você eu me entreguei Aos caprichos desse amor Eu sou louco por você Acredite meu amor Eu sou louco, 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 louco Louco, muito louco, apaixonado por você Eu sou louco, louco, louco Louco, muito louco, sem você não sei viver É uma loucura gostosa É uma loucura legal Banda forró pesado, tudo é alta sal É uma loucura gostosa, é uma loucura legal Levante comigo e bate na palma na mão Não, 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 não É mais que doce paixão O seu amor me faz feliz É dona do meu coração Por isso estou sempre aqui Por você eu me entreguei Aos caprichos desse amor Eu sou louco por você Acredite meu amor Eu sou louco, 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 louco Louco, muito louco, apaixonado por você Eu sou louco, louco, louco Louco, muito louco, sem você não sei viver É uma loucura gostosa É uma loucura legal Banda forró pesado, tudo é alta sal É uma loucura gostosa É uma loucura legal Levante comigo e bate na palma na mão Não, 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 não Telefone para a cor Zero operadora do meu tempo Nocenta e quarenta e cinco Zero zero meia meia Se for a flor rosada Porra pesado, volume 5 Simplesmente diferente Ao vivo Ela foi embora de mim e me deixou apaixonado Não sei o que eu vou fazer sem você do meu lado Ela foi embora de mim e me deixou apaixonado Não sei o que eu vou fazer sem você do meu lado Volte meu amor, volte pra mim, porque eu estou apaixonado Volte meu amor, volte pra mim, porque eu estou desesperado Corró pesado, diretamente do Imperatriz Maranhão, pra todo o Brasil Sem o seu amor não sou ninguém Sem o seu amor eu não sou nada Não sei o que eu vou fazer sem você do meu lado Volte meu amor, volte pra mim, porque eu estou apaixonado Volte meu amor, volte pra mim, porque eu estou desesperado Volte meu amor, volte pra mim, porque eu estou apaixonado Volte meu amor, volte pra mim, porque eu estou desesperado Volte minha ORMEN Ele me enxerde para mim, porque eu estou apaixonado Provida meu amor, volte pra mim, porque eu estou apaixonado Volte meu amor, volte pra mim, porque eu estou apaixonado Obrigado.